Você que está agora participando dessa minha programação, se você quiser, toda vez que eu postar algo, receber um recado, bate no sininho, põe um sinal de positivo aí, curte, porque você vai ser uma das pessoas privilegiadas. Deus te abençoe, tá? Eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, meus irmãos, aquele ditado que hoje, como todos os dias, cada vez estou melhor. E eu estou chegando aqui na presença de Deus, para lhe trazer uma palavra muito bonita. O culto hoje vai ser uma benção. Você que está em casa, se puder ficar firme e assistindo, você vai ver coisa linda. Não vamos ver o que hoje, uma maravilha de Deus, na novela da vida real, em que o homem bebia desde os oito anos. Isso aí fez com que, já na idade adulta, maduro, o rim dele se dissolvesse. Exame, só tinha um rim, saia pedaço. E ele então, internado, Deus abençoou. E o que que aconteceu? Depois ficou bom, e no exame tem os dois rins. O nosso Deus é tremendo. É coisa linda. É que eu digo, a pessoa que diz que não crê em Deus, devia anotar-se o endereço, pedir a gente, para dar o endereço da pessoa, para ir lá e fazer uma reportagem, que talvez a gente esteja montando, né? Mas nós montamos bem, que todo dia tem uma maravilha. A gente tem uma cabeça para montar, que não é brincadeira. É tudo verdade, glória a Deus. E pode ser verdade na sua vida. Nós não pregamos religião. Nós temos que pôr isso na cabeça. Esqueça esse fator religião. Nós estamos falando da palavra do nosso Criador, daquele que nos fez com um propósito muito lindo, e que quer nos realizar, e se realizar em nós, através das operações dele. Mas nós temos que parar um pouquinho, esquecer essas práticas religiosas, e ficar na palavra, porque é aqui que nós vamos ser abençoados. Eu vou me assentar aqui, pessoal, porque ainda estou em covalescência do problema. E eu estava notando que, às vezes, eu ando, é a cabeça que já faço assim. É porque eu estava com aquela bota do robocoque, e ela tem um salto alto. Aí eu pensei, ah, é por causa do salto alto. Mas eu posso andar normal, quase normal. Ainda tem algumas coisinhas, não da fratura, mas sim das partes periféricas, que ficaram muito exigidas. Mas Deus vai dar a bênção, já deu em nome de Jesus. Hoje eu estava, na hora que eu estava me arrumando, ele disse, ô pé, você é formoso, eu não sei as boas novas. Vou ficar bom aí, porque a unção de Deus está sobre você. E glória a Deus, e você tem que fazer isso com o seu corpo. Davi fazia. Davi disse, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não tem nada em você que seja excesso, ou que você quiser. Eu não gosto dessa parte. Goste do seu nariz, do seu queixo, dos seus olhos. Goste da sua mão, porque é o que você é. E só fora disso, você está combatendo contra si mesmo. E quem combate contra si mesmo, não vai muito longe, não. Mas, missionário, não fica feio sentar? Eu vou perguntar a Jesus se fica. Porque Jesus, é, Jesus subiu a montanha, chegou a multidão, ele se assentou e deu o sermão da montanha. Eu acho que ele está ensinando alguma coisa para nós. Eu até pensei em um desses cultos anteriores, eu falei, porque eu tem dia que chego a fazer 12 cultos, você sabe disso, que eu já fiz até 13. A minha marca é 13. Ainda quando eu quero chegar a 24, de hora em hora, fazer uma maratona, que Deus vai abençoar. Mas aí, então, eu fico 12 horas de pé. Eu disse, poxa vida, é muita coisa, tem que sentar um pouquinho para poder ajudar a natureza, né? E Deus já nos fez dessa maneira. Vamos para o versículo que está sacudindo o país, pessoal. Mas, presta atenção, é o Salmo 18, versículo 40. Isso aqui está gostoso. Eu sei que assiste o Show da Fé, ou fala amigo, já viu alguma coisa a mais, mas tem mais coisa para você ver aqui. E hoje nós vamos adentrar. Ainda há pouco, eu recebi um recado de uma pessoa, missionário, veja o versículo tal, eu disse, muito obrigado, tem muita coisa que fala sobre o pescoço. Que no original em hebraico, é nucas. A palavra é nucas, que é pescoço, não é uma pescoça, nós entendemos tudo. Nucas aqui atrás. Quando a Bíblia fala que tem pessoa que endurece a serviço, endurece a nuca, aquele que não quer saber de nada. Não, eu sei de tudo, eu não preciso. Essa pessoa não está bem, não. Ela precisa se humilhar diante de Deus. Aqui o rei Davi disse assim, des temer também o pescoço dos meus inimigos. Então, o que Deus está fazendo aqui? Que pescoço é isso? O domínio sobre os meus inimigos. Meu irmão, o Senhor Deus deu para nós, no início da criação, Ele deu domínio sobre todas as obras das suas mãos. Está escrito na Bíblia Sagrada. E por que não deu sobre as obras da mão do diabo? Porque o diabo não fazia nada aqui, nem estava no mundo. Ele tentou Adão e Eva, depois que Adão e Eva tinham o domínio, e eles caíram. Aí o diabo entrou e fez a obra ruim. Mas aí não deu o domínio para nós? Deu. Jesus disse em Lucas 10, 19, Eis que eu vos dou o poder para pisardes, serpentes e escorpiões, esmagardes. É isso que é a palavra. E sobre todo o poder do inimigo. Já deu. Meu irmãozinho, nós temos que exercer a autoridade. Você viu alguma vez que chegou um paralítico para Jesus, um cego, um leproso, e que ele disse, pessoal, fecha os olhos, vamos fazer uma corrente de oração. Oh, pai querido, pai querido, cura esse pobre infeliz. Não. Jesus mesmo fazia a obra. Nós estamos tão pequenos no entendimento que nós estamos passando para Deus fazer o que Ele passou para nós fazermos. Esse é jogo de peteca? Ele joga para nós, nós devolvemos para Ele? Não, meu irmão. É para nós entendermos, crescermos dentro da palavra. Nós encontramos a vida quando encontramos Jesus. E por que nós não estamos buscando a vida? Porque o diabo está nos enganando. A gente fica um negócio religioso querendo fazer uma coisa bonitinha. Oh, meu Deus amado. Oh, Jesus querido, como eu te amo. O Jesus fala, como eu sou mentiroso. Quando eu vejo uma coisa errada, eu penso nela. Quando eu posso fazer uma coisa errada, eu faço. Eu falo mal dos outros. Como é que você ama a Deus fazendo uma coisa dessa? Você tinha que orar, Jesus misericórdia, eu preciso entender a tua palavra, a minha posição diante de todas as coisas. Deu a Adão e Eva, o homem, a nós, domínio sobre todas as obras das suas mãos. E sobre as obras da mão do diabo, deu. Eis que eu vos dou o poder. Está aqui em Lucas 10, 19. Meu irmão, isso aqui é um decreto que nunca, jamais, esse decreto vai ser cancelado. É só a gente acreditar que nós tomamos posse disso. Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou o poder. Que mensagem bonita. Enxergaram os 70 discípulos voltados dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Aí Jesus com alegria no rosto disse assim, olhem para mim, e os olharam todo mundo. Eis que eu vos dou o poder para pisar descerpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E toda a força do inimigo o poder é a mesma coisa e nada vos fará dano algum. Meu irmão, isso aqui é chave de ouro para nós, isso aqui é a revelação de autoridade. É que nos põe diante do sofrimento que está no nosso corpo, na nossa alma. Tem muito cristão com a alma doente aí, pessoal. A alma está presa na mão do inimigo e tem que ser resgatado. Só vive murmurando, só vive chateado, mentindo o tempo todo. Isso não é coisa de Deus, é coisa do demônio. Nós temos que nos assumir para sermos livres. E Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não estamos atingindo, somos, mas não vivemos, não vamos viver. Eis que eu vos dou o poder, não tem mais como não desfazer a obra do diabo. Para pisar, pisar sem destruir, pisar de serpentes, escorpiões, duas figuras que ele, Jesus, usou para identificar os piores demônios e todo o poder do inimigo e toda a força do inimigo e nada. Na tradução atualizada diz assim, a nossa é corrigida, que eu acho melhor, mas eu não posso, eu não tenho capacidade para dizer que a outra não é boa, quer dizer, mas tem umas coisinhas que eu não gosto. Eles enfraqueceram, mas nessa aqui eles ganharam. E toda a força, mas ele diz assim, nada absolutamente, eu gostei dessa palavra, vos fará dano algum. Não tem jeito, irmão, você decide, eu vou mudar a minha família, eu vou mudar primeiro a mim, que eu não posso mudar a minha família se eu não mudar a mim, eu não posso dirigir a minha família num ônibus se eu não aprender a dirigir ônibus, que tem os seus segredos. Um rapaz estava dirigindo para mim esse dia que eu estava imobilizado, ele é motorista de carreta e ele quando viu uma curva, então ele adiantava assim, por que você está fazendo isso? Desculpa, é que eu estou pensando que estou com carreta, que carreta tem que ser assim. Quando eu estou andando, eu estou lá na frente ver se tem uma árvore, então eu já tenho que sair fora, senão minha carreta engancha e anda na árvore e o carro pequeno não precisa, ele está focado naquilo que ele aprendeu. Eu falei, não, não tem problema não, quando ele fazia aqui todo mundo passava, você estava no lugar, você cedeu a vez, não, é porque eu dirijo, estou pensando em carreta, mas pode deixar que eu vou chegar lá, eu estou me treinando, é verdade, tem que treinar, nós temos que treinar pessoal, nós temos poder para pisar serpentes, escorpiões, os piores demônios, e se ainda não fosse pouco, já bastava, ele disse, e toda a força do inimigo, toda, se está atingindo a mim, eu vou mandar sair, se está atingindo a minha família, eu vou mandar sair, se está atingindo um irmão que me pede a oração, por isso a gente tem que saber o que está fazendo, porque às vezes uma pessoa chega para a gente, irmão, ora muito por mim, e o irmão acredita, e vai orar lá, não quer nem saber daquilo, ele nem está pensando, e Jesus disse, quando doide, vós concordares, aí eu posso dizer assim, como é que é o seu nome? É Elizabeth, é Geraldo, ô Geraldo, ô Elizabeth, eu vou orar muito por você, mas nós temos que concordar, então você vai ter que orar muito agora, eu vou orar de hora em hora, você vai orar de hora em hora, é, não posso, então nem eu, porque tem que ser acordo, quando dois de vós concordarem, acerca, de qualquer coisa, que pedirem, determinarem, aqui sobre a terra, isso será feito, então nós temos que determinar, temos que chegar a um acordo, não pode haver divisão entre nós, se você olha para mim, e tem algum pensamento errado, você tem que me procurar e perguntar, missionário, isso é verdade? Eu vou dizer, é ou não? Se eu falar, não e sendo, eu estou mentindo, eu estou duplicando aquele meu pecado, e se eu falar, sim, não sendo, quer dizer, eu tenho que simplesmente, ver o que é verdade e falar, nós temos que passar a ser praticantes da palavra, para podermos ter Jesus conosco, aí ele diz assim, olha, eis que eu vos dou poder, para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, tudo que o inimigo tem de força, de capacidade, o cristão tem poder para destruir, e nada vos fará dano algum, poxa, missionário, eu sou poderoso, vejo o que Jesus falou em seguida, para você não se exaltar, mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, os espíritos nos sujeitam sim, pessoal, e tem que sujeitar, não tem um deles, seja o demônio mais forte, se você falar em nome de Jesus, o bicho tem que lhe obedecer, e obedece, mas não se alegre por isso, não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus, se o seu nome está escrito no céu, você pode, o que? tudo que Deus manda você fazer, ele continua sendo o chefe, o diretor da coisa, da obra, e você tem que obedecê-lo, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, então vamos esperar a direção, esse relacionamento é perfeito, é um relacionamento que não deixa margem, para que você tropece, para que você erre, para que você perca a bênção de Deus, hoje é dia de comunhão, e você vai ter comunhão com Cristo, amém? Obrigado Jesus, amém, glória a Deus, olha vamos fazer o seguinte, vamos agora dar uma paradinha, depois eu tenho outra palavra para dar para você, dentro desse assunto, que eu comecei lá no Salmo 1840, e eu vou voltar ao Salmo 1840, vamos agora, ver o que os patrocinadores dizem, e o que o pessoal do mundo está dizendo, do nosso trabalho, e está grande, eu contei aqui um dia desse, é não pode mexer na caneta não, que esse barulhinho pega todo aqui no microfone, meu irmão está lá, parece até criança, quando mexe a mão no bolso, que é jogando as moedas, não pode não, vamos continuar aqui, em nome de Jesus, então o que nós temos que fazer, para a glória de Deus, pessoal, fica adentro a palavra, não saia, você vai se perder, eu contei uma notícia boa, para você, do Cazaquistão, é um paizinho lá da, paizinho não, um paizinho até grandinho, lá da, a gente fala paizinho, porque o nosso é tão imenso, não é pessoal? nós somos a quinta nação, em tamanho no mundo, em extensão territorial, em população, não somos a quinta não, primeiro é a China, Índia, deixa eu ver aqui, depois vem Estados Unidos, depois Indonésia, acho que o Brasil, é a quinta também, em população, está com 210 milhões já, se eu errei, acho que não errei não, tem uns aí, que estão chegando perto, aí diz que pouco tempo, quem vai ser a terceira ou a quarta, vai ser a Nigéria, as nigerianas, os brasileiros tem que abrir, com as nigerianas, tá? A média de filha é 8 e 10, e está dando a multiplicação, tremenda lá, tem irmã que foi assim, hum hum hum, e se você dizia, hum hum hum, porque se Deus quer, quer pessoal, não quer, não quer, e ele diz, crescer e multiplicar, ele sabe o porquê, eu não quero ser acusado, de não ter feito, o que Deus mandou, hum hum, vou entrar nessa área, não, daqui a um pouquinho, vai abrir a maternidade, no Brasil, é igual, igual o botequim, graças a Deus, então vamos aqui, deixa eu, não, vamos agora, a casa que são, a irmã se converteu no programa, não era de Jesus, não conhecia, mas ficou apaixonada, e está crescendo, e ninguém falou com ela, não temos igreja lá, lá a religião oficial é outra, e tem problemas, e ela então, abriu a casa dela, e disse, missionário, já tem uma igreja, no lar, aqui no Cazaquistão, todo dia eu recebo aqui, seis, sete, oito senhoras, nós assistimos, fala amigo, e está sendo uma benção, glória a Deus por isso, olha como é que Deus está fazendo, você que é patrocinador, veja mais, por favor. Nós nos alegramos no Senhor, e na força do seu poder, pois podemos vê-lo em nosso meio, quando olhamos o incontável número de pessoas, que são curadas no corpo e na alma, através do show da fé. O médico disse que a minha esposa não poderia engravidar, daí nós sentimos no coração de patrocinar, nós patrocinamos a nossa filha, e hoje ela está aí, com sete meses, uma vitória de Deus. Deus colocou no meu coração, para me patrocinar meu filho, porque eu já não aguentava mais aquele sofrimento, de ver meu filho bêbado, as pessoas falavam que meu filho não tinha mais jeito, que ele era um perdido, e eu patrocinei meu filho, e foi tão forte, que quando o primeiro mês que eu mandei aquele patrocino, o meu filho tomou nojo da bebida. Aí Deus tirou todo o vício de álcool da minha família, e através disso, veio a prosperidade também sobre a minha casa, e graças a Deus, hoje a minha vida é próxima. As mesmas bênçãos que vemos Jesus operar no Brasil, têm sido testemunhadas na vida de nossos irmãos, alcançados por essa obra ao redor do mundo. A nação italiana experimenta e vê que o Senhor é bom. A paz. Eu me chamo Ruembina e moro em Reggio, Calábria. Eu quero contar a vocês sobre a minha doença e como Jesus operou na minha vida. Eu tinha um cisto no pâncreas, e quando fizeram a biópsia, eles encontraram células bem no alto dele, que estavam se transformando em células malignas. Quando eu soube, o mundo caiu em cima de mim. Eu chorava dia e noite. Eu não sabia o que fazer. Um dia na internet, eu vi uma grande reunião com o missionário Soares, e eu me comovi com as coisas que aconteciam através do missionário. Mandei algumas mensagens contando a minha história, e eles me responderam imediatamente. Eu nem esperava por isso. Eu orei junto com a pastora Valéria, e toda a equipe continuou a orar por mim. Eu fui operada em maio de 2017, e graças a Jesus, que guiou a mão do cirurgião, hoje eu estou bem melhor. E não precisei fazer a químio e mais nada. Eu só devo fazer o controle uma vez ao ano. Glória a Jesus, porque só Ele nos pode curar. Deus nos abençoe e amém. Saiba que cada patrocinador está diretamente ligado na propagação do Evangelho. E deve se alegrar ao ver como Deus tem usado esta obra como forte ferramenta para que o nome dEle seja conhecido em todas as nações da Terra. E está sendo, pessoal. Nós estamos fazendo um trabalho bonito. Olha, eu estou meio triste porque eu fiquei imobilizado esses dias. Eu já estaria fazendo lá fora várias reuniões. Semana que vem nós devemos ter mais novidades para vocês aqui, porque eu tenho que ficar mais solto para fazer. O trabalho está grande. Estamos sendo requisitados em muitos locais. Deus está fazendo algo maravilhosíssimo. E queremos que Ele continue a fazer, porque Ele quer fazer isso em nome de Cristo. Se você é patrocinador e não foi ao banco esse mês, alguns estão encontrando alguma dificuldade, porque o Bradesco, por causa da febre a BAM, exigiu que todo o boleto fosse registrado como duplicata e eu recusei isso. Então, o que ocorreu agora? Vamos devagar aí, pessoal. Hoje o pessoal está meio estabanado aí. Então, às vezes tem que falar, né, pessoal? Então, presta atenção. Se você for ao banco e ele falar que não pode mais o boleto, que não está registrado, você fala, não, eu quero fazer um depósito em conta. Isso pode. É como se você mandasse a oferta para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, ou para uma pessoa qualquer. E qual é a agência que você quer mandar essa quantia? Está aqui, ó. Bem aqui na parte que você vai levar ao banco. A agência é 3378-2. E a conta? 29315-62. E aí eles fazem o depósito. Me ajuda aí, porque muitos deixaram de contribuir e as contas não podem empilhar, não, pessoal. Nós somos de Deus. Nós somos exemplo. Isso aqui é tudo feito pela fé. Ninguém recebe um aviso. Ô, você não... Não. Esse é o amor que faz a gente crer e faz a gente ajudar e a gente louvar a Deus que Ele está fazendo. Se você ainda não é patrocinador, os irmãos vão passar aí agora. Missionário, eu quero me inscrever hoje. Eu preciso dos seus dados que o último dia do mês vai chegar e eu vou orar por você nas 24 horas em nome de Jesus. Preencha aqui, destaca essa parte, me devolva. Só preciso disso aqui. E isso aqui o outro fica com você. Tem agência que está aceitando. Mas o senhor está mandando da Caixa Econômica Federal. É, eu fiz um convênio com a Caixa. Ela abriu. Quem tem conta na Caixa pode depositar na Caixa. E quem não tem? Nas lotéricas. Elas têm um convênio com a Caixa. É só chegar lá e é controlada pela Caixa. Você, eu quero fazer depósito disso aqui. A pessoa passa na hora. É igual se você entrasse em qualquer mercado e comprasse lá uma dúzia de banana. Quero fazer isso aqui. Faz, você sai com o recibo e está feito. Em nome de Cristo nosso Senhor. Você que está em casa, telefone para ser patrocinador. Você vê o que Deus está fazendo. Essa senhora italiana que recebeu a palavra quando não podia. Se fosse eu e você, eu fiquei, meu Deus. No alto do pâncreas, as células estão se multiplicando, tornando-se malignas. É câncer. E ela então encontra, pede oração. Não esperava que nós fôssemos tão assim prestativos. E a pastora Valéria, que é minha ovelhinha, desde os 12 anos dela, que eu a ganhei para Jesus. Ganhei ela, a mãe e a avó. Batizei as três no domingo seguinte. No domingo, Jesus batizou no Espírito Santo. A avó foi para estar com Jesus aos 94 anos. E está ela aí e a mãe fazendo a obra de Deus. Que coisa linda. Deus operando em nome de Cristo. Então, você que recebeu a chamada, quando o banco abrir nas próximas horas, vá por favor. Deposite. Vamos exercer o domínio que nós temos sobre as obras do diabo. Que é o diabo que impede que uma pessoa seja fiel ao chamado que Deus deu a ela. Dê o chamado, tome posse da bênção. Em casa, ligue para nós, para o Rio Zero, Prestadora 21, 21, 41, 35, 10. 21, 41, 35, 10. São Paulo, 3, 1, 8, 1, 90, 22. 31, 81, 90, 22. Vamos agora voltar aqui à pregação da palavra. Pode deixar para lá, irmãos. E deixa eu falar aqui agora. Salmo 18, 40, diz assim. O Davi falando, deixe-me também o pescoço dos meus inimigos. A palavra em hebraico é Nucas. Então, Deus deu a nuca de todos os inimigos que o rei Davi tinha na vida dele. E na relação a mim, a você deu, meu irmão. Atrás do seu mal, não é uma pessoa que está lhe prejudicando. É um espírito maligno que está usando alguém. Você tem o poder sobre essa essência, você tem o domínio. E você pode determinar, mandar embora, que esse mal vai sair. E para que Deus lhe fez isso? Para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. A palavra é isso. Poder destruir aquele que lhe aborrece. Que lhe faz sofrer. Que lhe causa vergonha. Que lhe humilha. Mas não é o ser humano. É o demônio que usa as pessoas. Às vezes usa a pessoa que você mais ama. E você chegou aqui hoje, que toda jururu, todo jururu. Nunca pensei que a minha mulher fizesse isso comigo. Meu marido fizesse comigo. Meu irmãozinho, se levanta em nome de Jesus. Para de aceitar a derrota. E diga ao demônio, você vai sair dessa pessoa. Para nunca mais tocar nela. Em nome de Jesus. Às vezes é preciso acontecer uma coisa meio triste. Para você tomar a posse da bênção. E quando acontece, opa, eu estava errado aqui. Eu vou exercer o domínio agora. E vou mandar embora. E esse mal sairá em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, agora vamos passar para o versículo seguinte. Mas esses inimigos, que são os demônios, Satanás e os demônios. Não fizeram nada? Fizeram. Pessoal, quando eles viram que Deus estava dando ao homem. Aquela pessoa que crê nele. E o domínio sobre as obras da mão do diabo. Sobre o próprio diabo e os demônios. E eles fizeram o quê? Clamaram. Começaram a clamar. O subalterno é o seu chefe. O seu chefe é o seu gestor. O gestor é o seu diretor. O diretor lá no Satanás. Faz alguma coisa. Eu não posso. Isso é obra do Todo-Poderoso. Clamaram. Mas não houve quem os livrasse. Não teve quem atendeu. Fizeram o que puderam. Lhe choraram. Espernearam. Pediram. Não deixe isso acontecer. Mas não houve. Não há e nem haverá quem ajude o inimigo. Meu irmão, acredite. A obra foi feita completa. Jesus, quando venceu o Satanás, deixou ele vencido para sempre. Ele nunca irá se levantar. Nunca irá lhe dominar. Você, a partir de agora, é uma pessoa vitoriosa. Aquele que está em mim e eu nele, fará as mesmas obras que eu faço. Tudo que pedir lhe será feito. Vai poder expulsar o demônio. O segredo é estar em Jesus e Jesus em vocês. Se vós estiveres em mim. É João 15, 7 isso. E as minhas palavras estiverem em vós. Pedireis tudo o que quiseres. Meu irmão, você sentiu de Deus que é seu. Você pode não querer. Não, Deus, agora eu não quero essa bênção. Que é muito grande. O faraó não quis. O faraó estava debaixo da praga da sanso. Não queria obedecer a Deus. Mas a exorou, mas nunca se viu tanta rã. A rã pulava até na cama dele. Estava dormindo. Jogava para lá. E no prato dele, em tudo quanto era parte do Egito. Ele chamou Moisés. Homem de Deus, por favor. Ore a Deus. Para Deus terá essas anças aqui. Moisés olhou para ele e falou assim. Quando é que eu oro? Amanhã. Ainda queria passar uma noite com as anças. Tem gente que diz que quer passar uma noite gritando de dor. Meu irmão, é agora. Se ele tiver juízo, é agora, Moisés. Eu não aguento mais. Se a pessoa você está comendo, a rã suja lá. Não era aquela rã limpinha que o cozinheiro fez gostoso. Ela pula dentro do seu prato ali. Joga o feijão na sua cara e tudo. Você está dormindo ali de boca aberta. A bichinha entra. Quando é que você quer que eu ore? Amanhã. Não, não. Eu quero agora. Moisés, faz oração agora. João, Deus está pronto. Falta você querer. A hora que você decidir, você confirma os seus irmãos. Jesus disse para Pedro. Então, clamaram, mas não houve quem o livrasse. Agora, veja bem. Até ao Senhor. Mas ele não lhe respondeu. Os demônios clamaram a Deus, pessoal. Por favor, ajuda. Nós vamos ser bonzinhos. Não vão, porque a natureza deles está pervertida. Não tem jeito. Mas Deus não os atendeu. Deus só atende aquela pessoa que crê na palavra dele e que invoca a ele. Em espírito e em verdade. Eu quero, vou resolver o meu caso. E Deus vai lhe dar essa vitória em nome de Jesus. Você vê que eles clamaram uns aos outros. Pediram aos superiores dele. Mas não houve quem os livrasse. Não houve. Agora, o que aconteceu? Até ao Senhor. Clamaram a ele. Deus, ajuda. Misericórdia. Mas ele não lhes respondeu. Meu irmão, as coisas de Deus são mais sérias do que nós pensamos. Eu quero fazer uma oração agora com todos vocês. Que estão aqui para receber a bênção do Senhor. Se você puder ficar de pé, eu vou orar com você agora. Eu quero clamar ao Senhor Deus pelo seu problema agora. E quero mandar. Eu vou exercer o domínio. Exerça comigo. Porque quando dois de vós concordarem na terra. A cerca de qualquer coisa que porventura pedirem. Ou determinarem. Ou reivindicarem. Isso lhes será feito. Pode ser agora que é o seu problema. Não é uma reivindicação a Deus. É uma tomada de posição. E eu vou ajudar você em nome de Jesus. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, estamos orando agora, Pai. Por todas essas pessoas que estão aqui. Que estão em casa. Que estão em qualquer lugar desse mundo. Eu não sei o que uma pessoa está sofrendo. No dedo polegar da mão direita. Ó Deus, no meio, aqui no finalzinho. Na parte quase central para a esquerda. Mas o Senhor me mostrou agora uma coisa. E eu agora domino essa coisa. E mando que saia em nome do Senhor Jesus. Está desfeito o mal. E ó Deus, eu desfaço agora diante de Ti. Com a autoridade que o Senhor me concedeu. Todo o poder infernal que tem tocado nessa pessoa. Que tem operado malignamente nesta vida. Como a senhora lá da Itália. Que estavam com câncer. Iniciando na parte superior do pâncreas. E Deus, o Senhor foi lá e curou. O Senhor foi lá e destruiu o mal. Pois, Pai, eu não sei o que está acontecendo. Na vida dessa senhora. Ou desde o Senhor. De alguns até que eu sei, ó Deus. Mas eu estou orando por todos agora. Eu estou concordando com todos. Eu estou exercendo domínio sobre todo o poder do mal. E esse domínio agora será realidade nesta vida. Pois força maligna. Eu te amarro, eu te acorrento. Eu te expulso agora. E te ordeno que desde o alto da cabeça. Até a planta dos pés. Saia desta vida agora. Vai embora para nunca mais voltar. O mal que está usando alguém no trabalho. Lá onde essa pessoa mora. Na família. Um dos familiares para prejudicar. Eu paraliso essa obra agora. Essa tentação maligna está paralisada. Esse demônio que ajutou a mente dessa pessoa. Ela ficou descontrolada. Eu a liberto agora. Eu dou uma bênção para ela agora receber a virtude de Deus. E se levantar. E ser uma maravilha de Deus. Está desfeito todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Pai. Muito obrigado. Para a tua glória. E amém. Senta um pouquinho. Que hoje nós vamos ter muita atividade. Que o testemunho se dá de outra vez. Em nome de Cristo. Nosso Senhor. Deixa eu agora chamar aqui. Que eu queria que você visse. O que o testemunho dessa pessoa. Quem vai dar é a Maria da Pem. Em Belo Horizonte. Eu não vi. Só me contaram qual o testemunho. Eu fiquei maravilhado. Roda para mim o testemunho. Da novela da vida real. Por favor. Em nome de Cristo. O inimigo. Ele tentou por várias vezes. Ceifar a vida do meu marido. Quando ele bebia. Ele passava muito mal. Ele teve internado várias vezes. Eu era evangélica. E casei com ele. Que não era evangélico. Em 2004. O show da fé. Transforma a vida da família Fonseca. O missionário estava falando na televisão um dia. Aí eu peguei. Estava olhando. Falei. Sabe uma coisa. Eu vou parar de beber. Mas caradinho. Comigo mesmo. No outro dia. Amanheceram uma ressaca danada. Aí eu. Falei. Eu vou parar de beber. Aí eu vim aqui na igreja. Que dá graça. Aí eu batizei. Ele é o novo homem. Ele não é mais aquele não. As minhas filhas mesmo falam. Todo mundo que conhece ele sabe. Ele é outra pessoa. Nes 2005. Eu estava trabalhando no serviço pesado. E casa de sabicada. E estava dando a dor na minha coluna. Quando foi um dia. Começou. Que começou a doer da córnea. Que eu saia assim. Não estava nem aguentando. Eu ia fazer xixi. E se pingava com esse pinguinho de sangue. Quando eu cheguei. Ele estava me esperando. Desesperado. Porque ele estava urinando sangue. E saindo sangue também na saliva. Maria leva o marido para o hospital. Eles suspeitaram de leptospirose. E várias outras coisas. Porque foi uma crise renal aguda. Ele foi alcoólatra durante muitos anos. Eu comecei a beber. Ele tinha 8 anos de idade. Eu batia com a caneta na sonda. Vendo sair aquele sangue na sonda dele. Que ele estava com um coletor de urina. Aí eu questionei com o médico. De onde estava saindo tanto sangue coalhado. Passando por aquela sonda. Ele falou. Não é sangue coalhado. É o rim dele que está desmanchando. Que o rim dele necrosou. Ele chegou a fazer 4 sessões de hemodiálise. O barco foi tão grande para mim. Aquela coisa dolorosa. Eu ficava em pé o tempo todo. Vigiando ele. Porque eu achava que ele ia morrer. Eu achava que eu ia ver aquilo. Ela estava mexendo no televisor. Quando passou o R.S.A. Falei. Deixa ele te ouvir. Ele pegou e deixou. O R.S.A. estava pregando lá. Ele falou assim. O doença é do demônio. Não é sua. Doença não é sua. Se você tiver fé, você é curado. Eu estava quase morto lá. Ele deitado lá. Aí eu falei assim. É sábado a coisa. É mesmo. Em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje. Eu não vou fazer mais essa hemodiálise. Um dia o enfermeiro chegou para levar ele para fazer a hemodiálise. Ele falou assim. Hoje eu não vou. O enfermeiro falou. De qualquer forma eu vou levar o Senhor. O enfermeiro foi lá e olhou. E no papel dele estava suspensa a hemodiálise. Então ele deu um grito de vitória. Nasceu outro rim no lugar do que necrosou. E ele urina tão bem os dois rins dele. O que morreu, Deus deu outro. Ele tem o rim no lugar. E o que já estava com ele. Funciona muito bem. Ele ficou do dia 18 de janeiro de 2005 até o dia 22 de fevereiro. Eles faziam acompanhamento com ele. Faziam exame de urina. Olhavam se estava tudo certinho. Porque não tinha explicação a maneira que ele foi curado. Jesus me deu de novo. Grato por tudo que Jesus faz, José sente no coração de patrocinar a obra de Deus. Eu dou graças a Deus de ser patrocinador. Porque eu ajudo os outros. Igual eu fui ajudado, os outros também vão ser ajudados. Quantas pessoas não conhecem a palavra de Deus, não têm temor a Deus, e ouvem a palavra e são libertas e são curadas, né? Como eu vi no meu marido, né? Foi um milagre. Hoje meus filhos ainda têm pai, graças a Deus. Porque Jesus curou. Ei, Jerusalém. A história é linda, hein? Irmãos, esse é o Deus da Bíblia, que nos deu domínio. O homem não precisou de fazer promessa a Deus. Não, se o Senhor me curar. Não, Deus já foi curado. Aquela palavra que eu disse é verdade, porque ele levou as nossas dores e enfermidades. E essa que nós temos é do demônio. Não aceite não. Não, não vou ficar com ela não. Passa a servir a Deus em espírito e em verdade. Não em mentira, de coisa religiosa. Como se Deus fosse uma divindade, igual essas pagãs, que nem existe. Tudo é demônio. Que tem que chegar lá e oferecer alguma coisa. Oh, Senhor, é tudo que eu posso dar pra ti, misericórdia. Não, Deus já deu tudo pra nós. Você tem que se assumir, tem dignidade hoje. Andar com Jesus é andar de cabeça erguida. É fazer a vontade dele, como ele disse. E você que já é chamado pra ser patrocinador, tá correndo por quê? Você acha que Deus vai fazer a maldade com você? Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Isso aqui é pra você nunca deixar o inimigo enganar você. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Meu irmão, quando ele chama uma pessoa pra ser semeador, ele dá semente pra ela. E o que mais que ele faz? E pão para comer. Se ele come a semente, ele não vai ter mais nada. Mas se ele plantar a semente, Deus dá o pão. O que é o pão, missionário? É a palavra revelada. Aquela que você precisa. Como esse homem já perdeu um rim. E às vezes um jornalista, isso aí, não acredita. Ô jornalista, procura a gente, que a gente dá o endereço da pessoa. Põe todo mundo pra você entrevistar. E se nós somos mentirosos, temos que ser mesmo publicado isso aí, porque é coisa séria. Não, nós temos as provas. E não temos uma, não, nós temos milhares. Pede lá o seu jornal, lá a sua televisão, pra poder deixar você uns dois anos só visitando. E você vai ver o que Deus vai fazer. E pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Ele multiplica essa capacidade sua de ajudar. E tem gente que ele começa a multiplicar, a pessoa não aumenta. Não multiplica com Deus. Só que é pra ela. Aí a coisa para. Isso é um ministério. E aumentará os frutos da vossa justiça, que são as respostas a oração. E pra que, missionário, que ele faz isso? Veja bem aqui. Para que, versículo 11. Em tudo enriqueçais, para toda beneficência. Beneficência é a arte de fazer o bem. Deus quer que você prospere, para toda a arte de fazer o bem. Não só na igreja, até por necessitar da sua família, da sua amizade. O que você nem conhece, é dessa maneira. A qual a beneficência faz que, por nós, se dêem graças a Deus. Essa beneficência vai fazer que, por nós, pelo que nós vamos fazer para os outros, alguém diga graças a Deus. E por que isso? Porque a administração desse serviço, não só supre as necessidades dos santos, dos salvos. Ela supre. Se eu não fizesse esse serviço, quanta gente não teria suas necessidades supridas. Mas nós estamos fazendo um serviço de evangelização mundial. Mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. São pessoas de toda a parte, como essa italiana que você viu. Graças a Deus. Se fosse um de nós, irmão, que o doutor visse lá no pâncreas, no topo do pâncreas. Aquelas células se multiplicando. E isso é mal. Mas aí, se nós soubéssemos orar. Como ela aprendeu a orar, num programa, foi abençoada. Ligou, foi bem atendida. E hoje, uma serva de Deus. Nós estamos plantando a semente em cento e setenta e tantas nações. E na Itália, está aí a prova aí. Pastor Valéria, se prepare que só vai ser muito usada por Deus. Há quarenta anos, ela ia, quarenta e tantos, um pouquinho, na televisão, com violãozinha dela para cantar. Quando eu comecei. Ela era uma das pessoas que me ajudava a fazer a obra de Deus. E continuou firme. E está lá entregando a vida, falando o amor de Jesus. Deus te abençoe muito em nome do Senhor. Missionário, como é que eu tenho que fazer? Liga para a gente, você que está em casa aí. Para o Rio 2141 3510. E tome a decisão agora. E em São Paulo é 3181 9022. Irmã, como é que chama o seu nome? Tudo bem, meu senhor. Você sabe que dois velhinhos se encontrar na rua. Essa aqui é boa, essa aqui. Encontrar não. Ou eu estava passando com o filho do outro lado. Sim, é o meu amigo lá. Eu vou lá brincar com ele. Diz que ele está ruim da cabeça. Esquece tudo. Ele falou, ei amigo, tudo bem? Ele parou e ficou olhando assim. Você sabe qual é o meu nome? Ah, se você não sabe, é o que eu vou saber? Você, Eliana. O que você tem para nós hoje? Missionário, nós estamos mostrando o livro Receba Poder. Esse livro traz uma mensagem que mostra que Jesus morreu para que nós tivéssemos poder. E todos devem buscar e vão aprender muito. Exatamente o que eu estou falando aqui. Isso mesmo. Para ter domínio. E o filmezinho do mês? O filme, Missionário, tem muitas pessoas que não honram os votos que fizeram no altar. Então, devem presentear esse filme. Se chama Votos de Amor, que vai ter uma linda lição. Glória a Deus. Então, o shopping está aqui do lado, terminou o culto. Faça uma visita, Dona Eliana. E já planeja qual é a Bíblia que você vai dar para alguém no final do ano aí. Quer dizer, já pede a Deus qual a direção. Porque esse negócio de dar presente para o ser humano, não está na Bíblia não, pessoal. Presente assim, de presente de Natal, esse negócio. Para dar um carrinho para o filho. O filho merece o carrinho também. Vou dar uma boneca para a filha, ela merece a boneca. Eu vou dar uma geladeira nova para a esposa. Ela vai dar para casa. Ela tem que ser um presente só para ela. Mas tem que dar o presente de Jesus, que é ele que é aniversariante. Amém? Então, você pode também, no Rio é do lado, é a igreja do Tem Tudo, ali no Madureiro, ao lado do BRT. Você pode fazer a compra pelo telefone. Muita gente está fazendo isso do interior. É Bíblia, é CD, é livro. E o correio entrega na sua casa. Então, liga para o endereço do telefone do Rio, que é o 0prestadora 21 21 415100. Ou de São Paulo, que é o 0prestadora 11 3181 8038. Você também pode fazer o pedido na internet, no site spovo.com.br. E pode também utilizar o WhatsApp, que o pessoal liga para você. 21 9 7659 7659 06310631. E vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, fui traída pelo meu esposo. Ele me pediu perdão e eu perdoei. Dessa traição, nasceu um fruto. É pecado eu não querer aproximação com a criança? Eu me põe em cada uma, né, pessoal? O que você não pergunta a Jesus? Ele que sabe de tudo aí, quer dizer, negócio de pecado é com ele. Eu acho que a criança não tem nada, né, pessoal? E o marido seu vai ter que sustentar essa criança até ela ficar de maior de idade. Quem faz o que não é certo, tem pena para pagar. E a lei nossa exige que até ela chegar à maioridade, ele tem que sustentá-la. E tem que dar mesmo. Então vai para a cadeia, lá para o xilindró. Agora, a criança não tem nada com isso. Eu não sei, é o seu coração. Eu conheço uma senhora que casou-se com um homem, depois soube da situação triste que tinha acontecido, muitos anos atrás. E ela procurou a ex que estava lá toda envergonhada. E disse, olha, eu casei com o seu marido, mas ele estava divorciado, eu não sabia que era você. Quando ele me contou, como eu sou cristã, eu vim dar uma palavra para você. E deu a palavra para ela. Aí eu não sei mais da coisa, só ouvi essa parte. Eu achei muito nobre dela. Chega lá, deixa eu explicar para você. Eu não tomei o seu marido. Não, não, eu sei, já tinha divorciado, eu que errei. Mas Deus te ama e tal, tal. E deu a palavra. A gente tem que ter assim, um crescimento na palavra para a gente poder ser como o nosso Deus é em relação às outras pessoas. Agora, segunda pergunta, por favor. Missionário, eu quero saber por que o jovem vem à igreja, mas não permanece nela? Eu não sei, talvez o pastor não está sabendo, né? Eu, quando fui à igreja, permaneci. Gostei tanto da mensagem. O pastor tem que estar sempre consagrado. Ou, talvez, aqui não chegou o momento daquela pessoa ali. Ela ainda não entendeu, mas já está plantada a semente. Agora, você vai ajudando. Eu, por exemplo, na minha mocidade, eu levava um amigo na igreja e ficava do lado dele, porque sempre o demônio arranja alguma coisa. E eu, às vezes, no domingo, eu marcava para levá-lo na igreja. E chegava lá uma hora antes. Não, não vou, não. Vai sim, se arruma. Eu vou com você e tal e tal. Aí ele ia, se converteu. Estou falando de um caso especial, agora está me surgindo aqui na cabeça. E um dia a reunião foi linda. Eu levei ele numa reunião. E ele, então, eu falei assim, e aí, João, o que aconteceu? Olha, eu gostei muito, mas eu nunca vou deixar a minha religião. Falei, não tem problema. Foi no meu coração. Olha o que Deus chamar, ele vem correndo. Domingo seguinte, eu levei ele na minha igreja, que ele foi outra igreja. E eu era uma pessoa que gostava da igreja, mas nunca tinha falado com o meu pastor. Meu pastor era um estrangeiro, muito carismático, muito de Deus. E eu estava sentado lá em cima. Oração final, ele estava orando. Eu orei, terminou. Ainda falei mais uma meia dúzia de palavra com Deus. Quando eu abri o Zó, não acreditei. O João estava lá na frente, abraçando o meu pastor. Foi João safado, eu nunca fiz isso. Você está lá. E nunca mais abandonou Jesus, pessoal. Então, é bom lá fazer isso aqui. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, estou muito aflita. Eu me sinto desorientada e choro frequentemente pela dor de ter perdido uma filha de 25 anos assassinada. Às vezes, penso que não vou suportar, pois nem a presença do meu esposo, que amo tanto, e do meu outro filho, que mora fora do país, tenho mais. Como é difícil passar por essa situação sozinha. Me ajude, missionário. Olha, mas o conselho que eu posso dar para a senhora, que é um momento muito triste, quando a pessoa perde uma filha desse jeito. É a senhora buscar Deus, porque pode ser que o plano do demônio é matar mais alguém da sua família. Já iniciou a obra. Aí a senhora estanca essa corrente maligna, paralisa, e Deus, então, há de recompensá-la. Pode contar com a minha oração, e que Deus te recompense da perda, que é quase irreparável, mas que Deus alegre o seu coração, e você possa conhecer Jesus verdadeiramente, como aquele que supre as nossas necessidades. Nós vamos agora ao momento Nossa TV, por favor. Era uma luta, né, que não tinha sossego dentro da casa, e era uma reclamação daqui, reclamação dali, mas depois da Nossa TV é uma benção. Faz cinco anos que eu tenho a Nossa TV, mas reviveu a minha vida, reviveu a vida da minha família, a vida de paz no meu lar. Eu resolvo meus problemas, tudo com a benção de Deus, que eu tenho dentro da minha casa. É para a honra e a glória de Deus que eu assisto. A nossa vida é outra, é linda a vida. A gente vive, a gente olha, é uma maravilha que eu não tenho como eu explicar. Só Jesus, Deus, sabe como é a nossa vida, depois que eu tenho a nossa TV dentro da minha casa. Essa senhora do Paraná é a Maria Rosa. Ô Maria Rosa, domingo eu vou estar aí no centro social do Paraná Clube, lá na sede social, na Presidente Kennedy, 2377, três da tarde, eu faço aqui em São Paulo, no próximo domingo, é sete, nove, onze, aí eu termino, vou para Curitiba e vou fazer essa reunião aí. Mas se a Maria Rosa não tivesse a nossa TV, não estaria com essa alegria toda. Meu irmãozinho, você que não tem, coloca. Para de ser, ter a ser visdura, como diz a Bíblia aí. Se essa pessoa, eu só faço o que eu quero. Faz o que Deus está falando que vai ser uma benção para você. Então a nossa TV tem onze canais evangélicos, que é o que interessa para nós, tem outros também. E como é que eu faço? Entre em contato conosco. No Rio, zero prestadora, 21, 32, 65, 50, 00. 32, 65, 50, 00. São Paulo, zero prestadora, 11, 3181, 70, 27. O nosso site é nosatv.tv.br. E o WhatsApp é 219-666-8078. Só isso aí que é o bastante. Deixa eu fazer oração para quem está em casa agora. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão em casa. E eu abençoo todas elas agora. E no nome de Jesus, eu determino que todo mal saia. Em nome de Jesus. E você diz amém. Eu vou participar da Santa Ceia com você. Nosso programa dá uma parada aí agora. Mas a televisão continua, aliás. É só no show da fé que deu. E deixa eu falar com você. Há muito tempo que eu não participo no primeiro culto. É sempre o segundo. Então é bom, porque os irmãos, eu falei que ia ter a comunhão com você hoje. Primeiro aos Coríntios 11, versículo 23. Começa da seguinte maneira. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou cálice, dizendo. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber de memória de mim. Porque todas as vezes que comertes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O que Deus está nos falando aqui? A santa ser é o momento de comunhão. E nós vamos agora fazer uma oração para você se preparar. Missionário, eu não me sinto em condições. Se você errou, peça perdão a Deus. Se você não aceitou Jesus, é a melhor hora para aceitar, é agora. Todos curvem a cabeça, fechem os olhos. Pai, nós estamos agora entrando em nome de Jesus em Tua presença, para tomar posse da bênção. E Deus, nós vamos participar da santa ceia. Alguns, ó Pai, estão com a consciência doendo. Foram rudes, fizeram o que não deveriam fazer. E Deus, agora estão pedindo perdão. E eu peço, perdoa, Pai. E outros estão dizendo, eu recebo a Jesus neste momento, como meu Senhor e Salvador. Salve-os, ó Deus. Pai, eu declaro que todos eles que pecaram e que pediram perdão, ou que aceitaram Jesus, que estão perdoados e salvos, segundo a Tua palavra. Agora, Pai, queremos comunhão contigo, em nome do Senhor. Os irmãos vão oferecer agora, você pega a bandeja e passa primeiro para o seu vizinho, por favor. Aí você tira o seu pão, depois faz o mesmo com o vinho. E aí depois nós vamos participar juntos. Ninguém coma, ninguém beba antes da bênção. Maestro, Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. E agora nos convida a ceiar com o celeste almaná, que de graça Deus te dá. Vem faminto, Tua alma saciar. Então abre o seu coração e cante agora, enquanto eu vou ministrando aqui. Em nome de Jesus. Pode pegar o que é seu. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. E agora nos convida a ceiar. Com o celeste almaná, que de graça Deus te dá. Vem faminto, Tua alma saciar. Vem ceiar, o mestre chama. Vem ceiar, o mestre chama. Vem ceiar. Mesmo hoje. Mesmo hoje. Mesmo hoje. Agora. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Arco em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem ceiar. Eis discípulos a voltar. Eis discípulos a voltar. Eis discípulos a voltar. Sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então. Vem no fogo o peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir. Vem ceiar, o mestre chama. Vem ceiar, o mestre chama. Vem ceiar. Mesmo hoje. Mesmo hoje. Tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Arco em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem ceiar. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém vai participar e falta o pão pra você? Falta o vinho? Então vamos ficar todos em pé pra nós participarmos. Primeiro pessoal é o pão. Jesus pegou o pão, abençoou e disse. Isso é o meu corpo. Segure o seu pão. Levante ele pro céu. Pai. Nós queremos a verdadeira comunhão. Aquele momento de encontro com o Senhor. E seguramos em nossa mão o pão. Que representa, tipifica o sangue de Cristo. Encarne. A vida de Cristo. No corpo. Oh Pai. Esse corpo é tudo pra nós. Foi nele que Jesus carregou as nossas doenças. As nossas enfermidades. Ele que sofreu a Deus. Para que eu não sofresse. Foi esse entendimento que fez o Senhor lá de Belo Horizonte. Que já não tinha um rim. Dissolveu. Depois ganhou um rim novo. Pai. Quantos estão assim, Pai? A vista está embaçada. O pâncreas está, oh Deus. Doente. Pai. Lá no topo dele as células estão se multiplicando. Meu Deus. Nós clamamos a Ti agora. Pai é o corpo. Que vamos comer de Cristo. Para se tornar corpo de nossos corpos. Carne de nossa carne. Osso de nossos ossos. Nervo de nossos nervos. Músculo de nossos músculos. Pele, oh Pai. Que está atacado por um carcinoma. Pelo melanoma. Por outras pragas. Pai, muito obrigado. Com fé e dominando toda a força do mal. E exigindo que saia nós vamos participar agora. Podem todos comer desse pão. Que é o corpo de Cristo. Digo ao modo, Pai. Depois de comer o corpo. O Senhor pega o cálice e diz a nova aliança no meu sangue. Pai. Coloca aqui a Tua mão. Nós não queremos beber só o suco de uva. Nós queremos beber agora o verdadeiro sangue de Cristo. Porque Ele diz que quem não comer da minha carne ou beber do meu sangue não tem parte comigo. Nós queremos ter parte. Não temos parte com o maligno. Já fomos salvos, libertos. Agora nós estamos sacudindo, oh Deus. As ataduras do nosso pescoço. O jugo que já foi quebrado. Oh, meu Deus, muito obrigado. Todos podem beber do cálice do Senhor agora. É o sangue de Cristo. Adore a Deus agora, Pai. Adore, meu irmão. Oh, adore mesmo. Você tem liberdade agora. Tem liberdade. Pode adorar. Se a unção vem, você pode falar na língua dos anjos. Você pode cantar na língua celestial. Você pode adorar o nosso Deus. Ele está do seu lado. Ele está na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Isso entra na presença de Deus agora. Vai falando, vai falando. Jesus, batiza o teu povo no Espírito Santo. Distribui os teus dons espirituais. permissão. Até a próxima.